Bem-vindos de volta a Vão Jogar Faridão Fãs de Crystal Chronicles. Ok, vamos começar com o ano 3, terminando ainda a dungeon que eu mostrei no vídeo anterior, ganhamos uma carta da nossa irmã, Rassi. Acho que era a irmã, né? Você sabia a semente que você mandou? Já plantamos, você quer que a gente leve e plante uma nova agora? Sim. Manda item. Acho que como mercador deveria mandar guio, mas... Ó, fruta estranha. Ah, eu já peguei o peixe. Aí, vamos lá. Sim, tá tudo certinho. Não? Aí, vamos ver a recompensa. Dessa dungeon. Deve ter ganho bônus pra caramba, eu matei todos os inimigos com o ataque focado. Não teve um que eu não matei com o ataque focado. Até o Sheffle eu matei. Uau! Aí, vamos ver. Slot! Ah, magia mais 3. Magia mais 3 é legal, mas o slot eu tô precisando. Então, vamos de slot. Se fosse outro magia mais 5, ataque mais 5, eu pensava. Mas magia mais 3, eu tô bem de magia. Eu já consegui mais 5. Slot é... É importante. É importantíssimo. Mais um aí seria ainda mais legal. E vamos pra cerimônia. Diário do ano 2. Espero que a animação seja um pouquinho diferente, né? Mas saindo nessa manhã, eu passei... Da caravana de alfitaria. Eles orgulhosamente marcharam. Passando por mim. Devo admitir. Eles... Eram... Impressionantes. Uma vista impressionante. Tudo isso a gente já viu. Mas... Separadinho. Agora a gente vê tudo junto. Eu vi um casal de Leuda. Os dois Selks formam a caravana de... Uma vila distante. Eles perguntaram como minha busca por Mir estava indo. Mas eles pareciam... É... Não muito animados com a própria. É a mesma animação, me parece. Eu cruzei com a caravana de... Passagem de mar. Estava virada. Alguns monstros espreitam a estrada. E eu raramente vi tais coisas em minhas viagens. A vista... Era tão bizarra... Que eu... Meramente... Olhei... Em espanto... Diante do que ocorria. Para que eu desse uma mão. Por sorte... Ninguém se feriu gravemente. Eles disseram que... Foram atacados por... Pelo infame... Cavaleiro Negro. Por que... Ele faria tal coisa? Pronto. Enchemos o Mir. O cristal de Mir. Aí o que acontece se a gente não coletar... Mir? Pela história do jogo. Não pela jogabilidade. Obviamente. Nossa vila vira que nem a dungeon que a gente mostrou no vídeo. Que eu mostrei no vídeo anterior. Eu estava espantado de encontrar um viajante que não pertencia a nenhuma caravana. Ele estava... A deriva. Já que seu papo almoço foi ferido. Eu emprestei algumas pomadas... De casa. Em retorno... Ele me mostrou... Seu cristal compacto. Alguma coisa que eu... Apenas tinha ouvido falar. Imagine. Um cristal portátil. Mas carregar... Alguma coisa... Assim... Por aí... É pedir para... Uma visita... De um bando de... Não. Será que eles podem ser... Mesmo que seja a mesma animação... É bacaninha até. Dá o clima bom. Goblin Wall está ao leste de Tipa. É... Eninhado entre as montanhas de Kutili e Yama. Como esperado, o lugar estava infestado com goblins. Eles... Eles... Faziam... Rituais sombrios e sinistros. Cerimônias. Sombrias e sinistras. Então... O povo da minha vila... Os teme. Eu planejei um... É... Usado... Ataque... No Lar Goblin para coletar Mir. Lá. Funcionou. A vila... Deve estar segura. Por agora. De acordo com... Antigo Lore Yukish. Flan não gostam de fogo. Porque calor derrete. Sua... Carne gelatinosa. Por razões desconhecidas... Eles... Eram ainda afetados... Pela magia... Que altera o tempo. Tal como Slow... Stop. Quanto mais poderoso... O mais poderoso Dark Flan... Não pode ser ferido até que o... Magia Holly... Seja... Invocada nele. Conjurada nele. Hoje... Eu decidi... Tomar uma... Estrada... Paralela. Para variar. Para minha surpresa... Eu ouvi alguém... Chamando... Minha caravana. Era um grupo de... Clavates... De aparência gentil. Um olhar em suas roupas... Me disseram que... Eles provavelmente... Vieram de... Dos campos de fundo. Antigo Lord Yukish... Faz menção... De cocatrizes... Porque nenhum... Não faz menção... Porque nenhum Yuk... Foi curioso o suficiente... A pesquisá-los... Totalmente. Dado que as cocatrizes... Os ataques visa... As cocatrizes... Suas rápidas... Recuos... Não me espantam. Caravaneiros... Lutaram... Com eles antes. De acordo com... Amidat... Fogo funciona bem o suficiente neles. Mas... Ele recomenda... Não lutar... Com eles... De todo. Minha primeira visita... A alfitaria. Enormes construções... É... Empacotadas juntas. Tudo muito junto. Várias pessoas estranhas... Correndo por aí. Pra mim... Eles pareciam... O mesmo. Eles todos vestiam... A mesma... Expressão atormentada. Como se alguém... Como se alguma coisa... Eles estivessem perseguindo-os. Hoje... Eu visitei... Moscat Manor. Me senti pequena... Em Mushroom Forest. Mas... É que eu sou como... Uma formiga. Eu encontrei... O Mestre Gigas... E sua... Esposa Lamia. Junto... Com os... Seus... Tomberries... Chefs Tomberries. Eu quase senti... Pena... Pelo caos que eu trouxe... Em sua casa. Talvez... Eu devesse... Ter... Batido... Na porta. Depois de comer... Eu só vou preparando... Pra partir... Pra partir... Quando de repente... Alguns liutes correram... Em perseguição... De um monstro... Eles provavelmente... Eram de... Da passagem de mar... Essa vila... Essa vila... Muito tempo... Foi casa... Dos ferreiros... Então... Eles provavelmente... Estavam lá... Reunindo... Materiais... Hoje... Eu vi a caravana... De alfitaria... De novo... Minha caravana... Não tem liutes... Esse fato... Parecia... Preocupar... Seu líder... Sol... Eles me deram... Suprimentos... Para a minha jornada... Que eu... Precio... Mas... Eu desejo... Que ele... Saísse... Seu cavalo... Grande... Eu... Compartilhei... Uma refeição... Com... Caravana... De fundo... Eles me ofereceram... Pão... Carne... Fresca... De sua fazenda... Vimos isso... No vídeo anterior... O pão era incrível... Incrivelmente macio... E a carne era... Tenha... Era... Macia... E... Delicada... Deliciosa... Mas... O pão duro... Que a minha mãe faz... Ainda é meu favorito... Eles dizem que... Árvore mir... Entida... Uma árvore mir... É... Brotou entida... Depois que a viola caiu em ruínas... As árvores cresceram... Da esperança das pessoas esperando... Pela caravana... Para retornar... Para casa... Mas... Ao mesmo tempo... Essas esperanças também... Deram... Criaram... É... Criaram o Armstrong... Agora eu entendo... Por que a caravana... As caravanas... Tentam evitar... Esse lugar... Acho que acabou né... Aí na saída... Deve ter esse... Último texto... Se for o mesmo... A gente... Pula... Naturalmente vai... Vai dar skip... Depois de um tempo... Nesse vídeo... Não vamos ser dungeon... Só... Exploração... Vai ter um continente novo... Mas a gente não vai... Ver... Muita coisa... A gente não vai explorar nada... Só... As cenas... Que vão... Passando... Ah... Tem sim... E assim... O segundo ano... Da minha caravana... Assim termina... O segundo ano... Minha asma... Parou... É... Atrapalha meus passos... E monstros... Ataquei pelas costas... Ainda assim... Eu estou sempre procurando... Olhando de volta... Com calorosos sorrisos... Que me... Recebem... Nas vilas que eu visito... E é sempre uma alegria... Encontrar outras caravanas... Na longa jornada solitária... Adiante... Eu espero que eu... Os veja... De novo... No próximo ano... Ok... Ano 3... Aí... De volta à vila... Vai ter uma cena... Entrando... Outra saindo... Não tem entrando... Só saindo... Bom... Vamos pegar o item... Passar no ferreiro também... Vamos ver se... Se bem que agora... A próxima grande coisa... É mitrio... O que é isso? Ferro... Aí... Deixa eu ver... Se tem alguma coisa... Interessante do ferreiro... Diria que... Provavelmente não... Se eu encontrar... O maldito ferreiro... É você? Sim... Ah... Posso fazer essa... Arma do guerreiro... Boa... Pode ser... Não é como se eu tivesse... Ah... Perfeito... Pode ser... Pode equipar... Maravilha... Era o que eu conseguia fazer... Aí... Eu pensei que os preços... Seriam melhores na minha casa... Mas não... É pior... Então... Eu vou vender... Eu vou vender todo o bronze... Olá... 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 Não... Não é você que eu quero falar... Nem você... Cadê meu pai? Então... Lucerys... A hora de partir... Bom... Não é muito mais leve... Mesadinha... R$167,000? 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 Ó... Mitra é mais... Mitra é mais barato... O problema é que o cara não quer me vender coisa... Não quer pagar muito bem... Isso aqui a gente consegue preço melhor... Ah... Isso é estranho... Vocês estão muito juntos... Sai daí, cara... A árvore realmente cresceu... Me pergunto que tipo pode ser... Então... Eles falaram que plantaram uma árvore... Será que é essa? Não sei... Bom... Vamos embora... Tô com uma arma nova... Legal... E eu posso conseguir Mitra... Não... Mitra tá longe... Talvez daqui umas duas Dungeons... Eu consegui a Mitra... Estou tão feliz de ver você partir... Enquanto você começa o seu terceiro ano... É... Não estava certo que eu ia viver o suficiente... Último ano... Eu disse a você... Que a juventude que corre... Em esperança de purgar o miasma... Do mundo... Do jovem... Que... Buscava purgar o miasma... Ele era um... É... Acadêmico... Mesmo... Seus dias de infância... Ele sempre adorava... Sua pesquisa... Ele é especialmente absorvido... Em seu estudo do elemento que governa... Os quatro... Terra... Água... Vento... E fogo... Talvez ele encontre pistas... Enquanto passava pelos fluxos de miasma... Porque ele... Dizia que... Esse elemento era a chave de salvar o mundo... Não... Essa história é pra outro tempo... Me perdoe por... É... Falar demais... Melhor você focar em coisas mais importantes... Lembre-se de voltar em segurança para Tipa... Agora... Adeus... Ok... Isso aqui provavelmente já viu... Já... Aí... Cena... Boa... Espero que seja uma que eu já vi antes... É... Que... No vídeo anterior... Que eu falei... Ah... Essa é uma cena... Mas não era essa que eu tinha visto... E... Não sei se é essa não... Também... Escute... Nos próximos... Trabalho é... Oh... Essa é boa... Oh... Essa é boa... Você é o melhor chefe... Você é o melhor chefe... Ah não... Tô falando aqui... Quando você chegou aqui? Eu comecei a falar em cima... Mas... É que alguns diálogos tem voz... Outros não... Enfim... Esse aqui tem... Você já está indo... Você é bastante talentoso... Ei... Quem é que você está no lado? Vem... A morte... A morte... Não é nós... Nós não fazemos... A morte... Isso é certo... A morte... 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 As pessoas... Se vidas... Se tivesse algo were mais boas... Eu... Eu... Estarei meu próprio... A morte... Uma morte... Muita pessoas... Que se tivesse... Deu seu dinheiro... Deu seu dinheiro... Eu não sei... Certo... Mas... Digam-as que não... amp простas... Rúmeres... Ok... A morte... E aí Só vai ter história Esse vídeo E vai ser mais esses encontros Aleatórios É É Listras não matam Eu vi uns brigantes É Listrados pela estrada principal Eu recentemente ouvi que Eles mataram um homem Então eu perguntei a verdade Eles dizem que nunca tomam vidas Enquanto eu conversava com eles Eu descobri que eles eram boas pessoas de coração Acho que eu posso confiar neles Enfim Terceiro ano Então aqui No River Valley já tem o Ciclo Dois E tem Mir Aqui Fazendo a quest A dungeon de novo No ciclo 2 Mas eu poderia coletar Mir aqui Pra seguir com a história Mas não vou fazer isso não Vou continuar explorando Ver cidades novas Dungeons novas Enfim Enfim Enough already Não, não Não se torna tão Enfim É ruim Para sua Complexão Primeiro você acredit Uma cidade phantom Está escondida Dentro Dentro de uma caverna Protetida Por um grande Crystal Então você acredit Uma caverna De uma caverna Flávia Em uma caverna Para uma caverna A caverna A caverna Sim Parece que é um sonho Não se torna Sonho Em sua própria Eu tenho Enfim De suas histórias Nós Partimos Aqui Não 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 me deixe Deixem Como eu Deixem Aqui Por favor Não devemos Jogar sobre essas coisas. Quem está brincando? Você melhor ir encontrar sua isla antes da Miasma te empolga. Oh, vem agora. Vamos mudar o assunto. Você está começando a parecer que você está sério. Eu sou sério! Oh. Bem, então. Certo do paradiso de isla. Eu te contei do treinamento legendário escondido dentro do deserto? É isso. Nós o deixámos. Oh, vem agora. Eu digo... Não acredita em uma palavra que ele diz! Agora, isso não foi chamada. O que sobre todas as nossas aventuras juntos? Não acredita em uma palavra que ele diz! Não acredita em uma palavra que ele diz! Não acredita em uma palavra que ele diz! É a dor de cacto. Agora, tudo começa novamente. Foi o fogo ou o fogo? Oh, bem. Eles são praticamente a mesma coisa. Não deveria importar. Ok. É, vamos ver o diário. É, eu vou seguir com Dungeons Novas e em algum momento eu vou fazer essas outras Dungeons. Com passagem de Mars. Eu vaguei... Eu me pergunto por que ninguém... Por que alguém... Iria querer viajar no miasma. Hoje eu encontrei um estranho chamado Gurd. Que quase foi morto pela caravana de passagem de mar. Trovão traz o dor do cacto. Agora começa tudo de novo. Não tenho certeza... O que o verso queria dizer. Mas eu acho que... Ele restou... Como agradecimento. Ok. Mas vamos lá. Vamos ver se não tem mais interrupções. Não. Você precisava ter mudado para vento. Eu mudei. E vamos lá. Nossa, 6 corações. Bom, normal é 4. Ganhei 2. Então... Normal. Ganhei slot. Então beleza. Tô bem fortinho. Agora... Nessa próxima parte... Passar em passagem de mar. Passar em passagem de mar. Que... A quest... Lá da princesa... Tem uma nova parte. Aqui em passagem de mar. Você precisa falar com essa Selk aqui. Gostamos de viajar... Mais do que... Fazer negócio. Então é por isso que estamos nisso. Vida é muito curta para nada menos. Ela falou outra coisa. Estive tentando conseguir mais clientes para a loja. Mas nossas... Vendas não crescem. Bom... Não vou deixar isso me incomodar. Eu geralmente vejo uma estranha... Donzela Selk ultimamente. Quem ela pode ser? Talvez o calveiro negro... Atacou a caravana. Como ele está lá fora? Você trombou nele? Ela fala mais uma coisa. Eu acho que ela fala mais uma coisa. Mas não. Eu vi... Eu vi outra coisa no meu teste. Mas talvez seja a mesma coisa desse cara do calveiro negro. Mas... Eu... Talvez tenha visto outra coisa. E aí, Céssio? Talvez... No teste... Eu não vi a cena do calveiro negro. Algumas coisas... Assim. Sei lá. Mas era isso. Tinha que ir até aquele ponto. Eu vi uma dama Selk... Que sendo... Por aí. Sei lá das quantas. Era aquilo lá que a gente precisava ver. É em Minas de Caturide. Muda para fogo. Para a gente poder passar... Por aqui. Então mais um fluxo de miasma. E depois a gente vai para outro continente. Passando por mais um fluxo. Aproximando o mapa mundi. E ai vamos lá. Passar na mansão. Não tem nada para fazer em alfitaria. Muda para água. E passar por mais um fluxo. E vai ter uma cidade Que a gente não pode entrar ainda Porque você precisa ser Selk Na outra conta Eu vacilei e não consegui Não criei um personagem de Selk Eu tava com medo De que ia ficar muito curto esse vídeo Mas acho que tá de bom tamanho Então não preciso Explorar Não precisaria explorar a cidade E nem vou Nos polarei no teste E agora eu poderia dar um jeitinho Trocando pro meu personagem Selk Selk Não, é Selk Não é Selk Acho que é outra coisa Enfim, a gente vê Ó, a dungeon aqui embaixo A próxima dungeon Se poderia fazer no ano 2 Shela São várias possibilidades Não é Selk É Yuki Que precisa Que você precisa ser Yuki, Elki, sei lá Que você precisaria ser Eu tenho um personagem assim É Olha, ele é tão fantástico Você quer passar? Sim Parece que você não tem a marca Shela Eu não posso deixar você passar Se eu fosse da raça desses caras Eu poderia passar Mas Não sou Mas eu tenho personagem assim Poderá dar um jeito Mas não vou fazer isso Shela Shela é a cidadela dos Yukis Se eu fosse um Yuki Eu entrava Tem um Friozinho no ar E eu achei difícil Acreditar que Tipa E Shela São partes do mesmo mundo Eles dizem que O Yuki Veste em maneiras estranhas Para maximizar Suas habilidades mágicas Alguém uma vez Disse que Eles não tem corpos Apenas almas Yukis são misteriosos Sem dúvida Bom, já deu o diário Como se eu tivesse visitado O que não é exatamente o caso Bom, é o seguinte Eu vou Vou ficar para aqui Mas eu acho que eu vou Com os outros personagens Eu estou revisitando As dungeons antigas Para evoluir Esses outros personagens E talvez usar Então Eu vou voltar Para Minas de Caturid Para evoluir Os outros personagens Talvez encontre Algumas coisas no caminho E eu mostro aqui Ok, apareceu uma cena aqui Então Vamos lá Olá Você teve sorte de encontrar Murr? Nós temos Nos chalixos Então estamos No caminho de volta Isso me lembra Nós não precisamos Isso mais Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Tá sensacional Vamos ver Vamos ver o que é esse item Será que é uma arma? Me dê Alguma coisa assim Eu cruzei com uma caravana Da passagem de mar Eles estavam indo para casa Com seu cálice cheio de mir Eles eram bem generosos Com armas Que encontram Então Já que algumas Não eram de uso para eles Eu suponho que Grandes ferreiros Como eles Eles preferem que suas próprias armas É... Preferem as suas próprias armas Do que aquelas Feitas por outros Bom Não sei nem onde eu vejo O meu inventário Eu sei Não, não sei Como é que eu vejo O meu inventário Ah Deixa Bom Minas de Caturrid É a próxima dungeon Que eu vou Evoluir Voltando lá Para a próxima dungeon Talvez eu encontre Mais coisas E... Eu acho que eu vou Talvez mostrar A cena que eu disse Que ia mostrar No vídeo anterior Mas acabou sendo Outra cena Ok Vamos ver se é essa cena Foi nesse continente Aqui Hum Diferente Não é essa cena É isso aí Eu tenho um cheque que eu falei É isso aí Eu tenho um cheque que eu falei É isso aí Isso é isso Talvez isso seja uma variação Não Meteorite, então Possivelmente Mas ainda Isso requerá Mais uma investigação Quem gostaria de Tratar isso? Nossa Serena é tão legal Eu vou Eu posso até trocar Mas isso não vai Fazer efeito Porque eu peguei Um save antigo Nós estamos Obrigados Silver Checar o diário sim Bom, capaz que eu veja isso depois No futuro Quer trocar? Enquanto eu Viajava pelo caminho de pedra Alguém me chamou Era a carvana de chela Eu cheguei mais perto Me perguntando O que eles queriam Eles perguntaram Se Para trocar Que parecia É Saber exatamente O que eu carregava Entregada pela sua oferta Eu concordei Bom Mais uma cena Aqui É Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos para a próxima dungeon Então Obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima